Eu sou Sérgio Perroni, sou engenheiro civil, profissionalmente trabalho na área de avaliação de patrimônio. Vi há anos atrás circulando umas placas de comercialização de imóveis The Legend. E me criou uma curiosidade, eu comecei a buscar quem era The Legend. Primeiramente, eu notei uma atuação diferenciada do que eu vinha tendo com outras imobiliárias. E vi que realmente era uma empresa diferenciada. E na conversa eu notei que havia um profissionalismo. Gerou para mim uma extrema confiança e credibilidade. Não só para mim, mas também para a minha família. Então nós estamos buscando, de uma certa forma, um resultado financeiro positivo. E isso nós temos tido. Nos dá muita segurança em saber que a gente tem o nosso patrimônio bem guardado.